Gente, começando mais uma missão de assassinar o S.G. Mata o Comodoro... Mata o Comodoro... Mata o Comodoro... O que é o problema? O Commodore não tem muito de um bilhão, Ira. Há um rumo que o Rodgers é algum tipo de jacobite, ou pior, que ele é um cavaleiro. Que ele é um cavaleiro. Oh, 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 eu poderia pensar em um cavaleiro. Pegue-se! Ele está fugindo! Não vai me perder! Masíra! Pegue-se! Detecta, Rodger. E aí Ah! Há! Surt! We have information for the Commodore, an urgent manner. Carry on. Há! Commodore, I don't think much is opinion of our own. And there's a rumor going around that Rogers is some kind of Jacobite. Or worse, that he's a Catholic. Puts, Grilla, veja, gente. We are very close to the camera. Não Detectar de novo gente, poxa vida Vámonos Fácil Vámonos O que é isso? 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 O mais caro, putz grilo O que é isso? 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 Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste e até o próximo vídeo.